Olá, a TVJC traz um assunto caliente, a gente vai falar sobre sexo. Comigo aqui está a Duda Lopes, ela é sensual coach, trabalha com sexualidade. Duda, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Então, vamos primeiro... A primeira pergunta é a seguinte, você trabalha com um tema que é muito íntimo, que causa muita curiosidade, muita curiosidade em todo mundo, que, digamos, está cheio de tabus, então é um assunto ao mesmo tempo interessante e delicado. Como é trabalhar com isso, com intimidade, com curiosidade, com tabu? Assim, eu acho ótimo trabalhar com isso, né? Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, foi acontecendo, acontecendo e quando eu vi, aconteceu. Você é administradora, a formação é especializada em marketing. Exatamente. Como é que você chegou a esse caminho? Não, eu vou trabalhar com sexualidade, ajudar pessoas a ter mais prazer sexual. Tudo começou, eu resolvi abrir um negócio de lingerie e comprei uns produtinhos, uns brinquedinhos, só para dar uma incrementada. Até que eu fui fazer uma explicação bem rápida no evento de moda que eu estava fazendo e a explicação foi tão boa que o pessoal gostou e tal e, a partir do momento, fui sempre convidada para fazer esses eventos de moda e as pessoas gostavam muito, assistiam muito para que eu explicasse sobre os brinquedinhos. A partir do momento, eu fui adquirindo mais variedade de brinquedinhos, mais variedade de brinquedinhos e a gente... E aí você especificou nisso? Foi, comecei a trabalhar com despida de solteiro, com chá de lingerie e se transformou o carro-chefe, né? Tá. Duda, ela trouxe uma caixa, quero que você pegue agora, por favor. Não é a caixa de Pandora. Não. E ela vai mostrar para a gente algumas, enfim, algumas das artimanhas que ela ensina as pessoas para apimentarem e lidarem melhor ou mais bem com o sexo. Olha lá, a primeira coisa, você mostrou que existe um kit, digamos, de maquiagem que, se você olhar assim, não tem suspeita nenhuma de que aquilo é um brinquedo sexual, né? É. Mostra para a gente. É o famoso kit engana papai. Quando eu dou minhas palestras, quando eu dou minhas palestras nos eventos, nas despidas de solteiro, eu digo o que é o kit engana papai. Tá, o que é que é esse pincel aqui? É, o pincel que ele... Digamos, inofensivo, é que ele é capaz. Ele é um pincel, rapidinho aqui explicando para vocês, aqui liga e desliga. Essas cerdinhas, elas servem como estimuladoras, como estimuladores. Elas tremem e você pode passar pelo corpo... Você está dizendo que é para as zonas erógenas, né? Zonas erógenas, estimulam as zonas erógenas, esse pincelzinho. Ótimo. Esse aqui, esse batom... O batom... Vai deixando aqui, fica melhor. O batonzinho, ele serve como um estimulador. O batonzinho e o rímel. Esse aqui também é um rímel. Deixa eu mostrar aqui, abrir para vocês. O batom e o rímel. O rímel e o batom. Eles são conhecidos, como engana papai, porque você pode botar na necessaire, sair de casa feliz e satisfeito. Se papai encontrar no armário, papai não vai saber do que se trata. Ele serve como estimuladores clitorianos ou para qualquer área que você também deseja estimular. Deixa eu ver esse batom. Então, esse batom aqui que está na minha mão, que parece ser um batom de verdade, vocês não sabem o quanto ele está tremendo aqui. Então, eu acho que ele é capaz de muita coisa. É. Exatamente. Fora isso, tem um rímel também. Tem um rímel também, que tem três velocidades. Ah, tem essa mudança de velocidade. Tem, aqui. Um botãozinho aqui embaixo. Ele tem três velocidades também. Serve como estimulador. Tá. Vamos abrir a caixa novamente. A caixa novamente. E aí eu peço que você, sei lá, apresente mais um segredo. Temos aqui a velhinha. Essa velhinha, ela é bem procurada também. Tem de vários aromas. É uma velhinha aromática. E assim, também serve para incrementar uma noite, assim, sem muita expectativa, digamos assim. Tá, e o que você faz com ela? A gente acende uma vela, acende a velhinha. A pessoa pensa que é apenas uma vela para deixar o ambiente cheirosinho. Só que depois de cinco minutinhos, você pode despejar a velhinha na pessoa, no seu parceiro. A velhinha não é de uma cera normal. Ela se transforma num óleo de massagem com características sensoriais. E ela não vai queimar? Não vai queimar. Você usa sua criatividade. Eu aconselho as meninas a fazer movimentos circulares e tal. E daí, cada um... Ótimo. Ótimo? Vamos lá. Próximo pequenininho. Próximo segredo. Temos aqui... É um óleo isso? Isso aqui é um gelzinho siliconado. Certo. Certo? Você bota... Ele... Assim, diz que é gelzinho de massagem e tal, aquelas coisas todas. Mas ele é um gelzinho ultra deslizante. Certo. Que ele é usado para proporcionar mais fazer, de preferência para masturbação masculina. A gente usa esse gelzinho para botar na mão ou diretamente no pênis. E daí você faz a prática e... Você estava me dizendo que a vantagem dele é porque ele... A consistência dele, digamos... Exatamente. É absorvida. Isso. Ela é absorvida e não fica aquele óleo todo que fica nos lubrificantes normais. Então assim não fica aquela coisa lambuzada. Isso faz o quê? Ajuda a deslizar a mão? É. Super deslizante. Desliza mais do que os lubrificantes normais. Você me falou também de umas tintas que tem para colorir. Tenho as tintinhas. Tem essas tintinhas. É um kit que vem. Aqui, essa vem com três... Essas três tintas fluorescentes. Tá. Essas três tintas fluorescentes você pode... Para escrever no escuro? Escreve o que você quiser. Declaração de amor, safadezinha, coisinhas picantes. Mostrar caminhos. Pode ser pelo corpo, pelo quarto. E daí você apaga a luz. É bom para fazer uma surpresa, qualquer coisa do gênero. E já acompanha uma lanterna de luz negra. Então assim, quando a pessoa... Você pode decorar o quarto, decorar qualquer coisa. E daí você entrega a lanterna para o seu parceiro. Por exemplo, amor, quando chegar em casa, pega essa lanterna. Deixa na portaria, deixa em qualquer coisa. Então, quando a pessoa chega, acende a lanterna. Surpresa. Surpresa. Eu acho ótimo essas coisas, né? Então assim, é uma coisa que de repente, puf, acontece. Eu acho show de bola, né? É. E assim, tem também as bolinhas explosivas. Tem de vários... Antigamente essas bolinhas existiam somente de cheirinhos e cores. E agora elas... E as são de quê? Elas são de funções. Elas causam sensações diferentes. Nós temos de vários tipos de bolinhas que causam vários tipos de sensações diferentes. Essa daqui... Essas são para que uso? Essa daqui, eu trouxe uma para vocês conhecerem. Essa daqui é uma de uso vaginal. Certo. Que a gente introduz já no momento do rala e rola, digamos assim. Isso é para o relaxamento? Não. Relaxamento, lubrificação? Lubrificação. Tá. Você introduz já no momento. E além de aumentar a lubrificação na hora, porque com aquecimento a vagina fica já aquecida, né? Internamente. Então ela vai derreter. A gente chama explosiva e as meninas pensam, mas eu posso estourar dentro. Minha gente, calma. Não, cuidado. Não vai estourar. Ela vai derreter. Vai ficar tranquila. Vai ser absorvida. E vai aumentar a lubrificação. As duas que você tem são de uso vaginal? Não, essa é de uso anal. Certo. Essa daqui. O que ela proporciona? Seria lubrificação também? Essa daqui, ela causa lubrificação, anestésico, dilata e cicatriza. Essa daqui é feita 4 em 1. Certo. E essa daqui, além de lubrificar, que aumenta a lubrificação, porque escorre um olhinho, né? Essa daqui vai resfriar, esquentar, vai causar pulsações, vai dar umas vibradinhas. Então, assim, essa bolinha. Eu trouxe essa daqui, é a show de bola. Essa daqui é tipo top de linha. Entendi. É o que as meninas mais procuram. É twister. Então, essa caixa aqui você recomenda? Essa caixa aqui é show de bola. A pessoa vai estar, digamos, bem equipada? Bem equipada. Essa caixa aqui, a pessoa está pronta para a guerra. Cara, você fala muito, tem falado muito sobre mulheres, acho que é o seu público-alvo, até porque você tinha loja de lingerie, mas homens, eles te procuram também, ou casais, eles, sei lá, solicitam uma consultoria tua, de como apimentar a relação deles. Assim, eu tenho ainda o espaço com lingerie, tenho ainda a parte de sex shop, quer dizer, uma parte de despedida de solteiro, chá de lingerie e tal. Meu público-alvo é o público feminino. Tenho essa parte de consultoria para casar, mas geralmente quem aparece são as meninas, querendo algum conselho e dúvida o que é que eu faço, não sei o que, até para montar uma noite romântica, ou então, às vezes, elas chegam com algum problema, mas eu virei até um tipo de conselheira mesmo, sabe? Porque para ser íntimo, você tem que chegar muito próximo da pessoa, não é? Exatamente. Eu, inclusive, costumo dizer, eu fiz grandes amigas com o meu trabalho. Pelo, assim, pela característica do trabalho mesmo, você acaba tendo tanto contato com as meninas, sabe? Eu sou uma pessoa super aberta com as minhas clientes, eu dou meu WhatsApp pessoal, até porque se ela tiver alguma dúvida de algum produto, chegar em casa, elas compram, às vezes, mais de, quer dizer, geralmente elas compram mais de um, saem super equipadas. E quando chega em casa, ela fala, meu Deus, eu esqueci para que é esse, para que é aquele, dúvida qual é qual. E, assim, eu deixo bem aberto essa situação para ela chegar em casa e tirar dúvida, como é que eu faço esse, e agora, não sei o que. E você acaba criando, pela característica da situação, você acaba criando um vínculo com elas, sabe? Entendi. Vamos falar sobre, em se tratando de sexo, a gente tem muitos tabus. Eu queria que você me dissesse que tabu mais resiste ao tempo, em relação a isso falando de sexo. Eu acho, assim, que o tabu ainda que mais resiste ao tempo é o anal. Por incrível que pareça, eu acho que é o anal. Inclusive, uma das minhas aulas, meus workshops, assim, é sobre o anal. É focado nisso? É. Dando dicas de como fazer, de como melhorar, se tornar mais confortável ou não, porque tem gente que não faz pelo próprio preconceito, outras, assim, pela falta de vontade e outras pelo medo, acha que é desconfortável, acha que não sei o que. Então, assim, a gente tenta tornar a situação mais confortável e elas têm alguns medinhos específicos em relação ao próprio ato. Então, a gente, além de tudo, tenta destruir esses... Esses medos ou mitos criados. Exatamente, mitos. É muito mito criado em relação ao assunto. Agora, para a gente fechar, que assunto, que tabu você nota que está sendo desfeito? As pessoas estão tratando com mais naturalidade. Eu acho que o próprio fato do sex shop em si. De buscar brinquedos, buscar soluções, produtos. Eu acho que, antigamente, o fato de uma mulher ir ao sex shop era uma coisa meio bizarra, preconceituosa. A mulher é taxada como uma semvergonha, uma safada. E hoje em dia, as meninas que hoje estão se tornando a coisa mais natural. E a sexualidade em si está se tornando a coisa mais natural. Inclusive, falar sobre sexo, como a gente está falando agora. Exatamente. Falar sobre sexo está sendo mais natural. Ótimo, ótimo. Obrigado, Duda. A partir do dia 22 de agosto, ela estreia um projeto lá na Depil Rica, que se chama Purfeme, que é um workshop sobre assuntos ligados à sexualidade, não é isso? Exatamente. Vai ser uma vez por mês, o primeiro é 22 de agosto, gratuito. Depois, 12 de setembro, e aí procurar Depil Rica para saber o calendário certinho. Exatamente. Muito obrigada. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigada também. E espero que a gente tenha ajudado vocês e dado aí soluções para apimentar também a sua relação. Até mais. Obrigada. Até mais. Obrigada. 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 Obrigada.